Cê parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia Ô meu Deus, quando asas tiver, vacila em casa Cê parece um anjo, só que não tem asa, ia, ia Ô meu Deus, quando asas tiver, vacila em casa E ao sair, pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar te mostrar com ti E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol que abris no teu olhar